Portas de vários estabelecimentos comerciais foram quebradas na manhã desta sexta-feira no centro da cidade e no bairro Centenário. No momento que dois dos suspeitos estavam arrombando uma das portas, um mototaxista viu e ligou para a polícia, que imediatamente compareceu ao local do fato. Este é mais um estabelecimento que teve a sua porta quebrada. Em menos de três meses, pelo menos seis estabelecimentos tiveram suas portas quebradas e vários objetos do interior da loja furtados. E aqui temos a guarnição do Cabo Rezende, o PM Dionísio e Aguiar, que está no local. E conduzido o Cristiano, que possivelmente esteja envolvido a esta situação. Cristiano, qual é a sua participação neste caso? Você poderia falar com a gente? Aqui não tem nada a ver não. E a respeito da outra loja ali no centro? Não sei de nada não. A responsável pela loja de confecções no centro da cidade ficou revoltada e lamentou o prejuízo. Maria, foi terrível, né menina? Estou aqui, ontem eu cheguei aqui para cuidar e acontece esse negócio. O terceiro acusado foi flagranteado pela vítima dentro de seu comércio no bairro Centenário. Outro possível envolvido foi detido distante do local do arrombamento. Os policiais ainda estavam em diligências quando receberam a informação que mais um estabelecimento teria sido arrombado, totalizando quatro só na madrugada desta sexta-feira. A polícia informou que todos os suspeitos de estarem praticando arrombamentos foram detidos há poucos dias. Porém, foram soltos e voltaram a cometer novos crimes. Música Música